Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal O TNT Games Dessa vez aqui como vocês gostaram Para caramba de Five Nights at Freddy's 4 no canal Mano, foram mais de 40 mil gostantes Galera, hoje Que é a noite e noite Eu falei, mano, vou chamar um amigo pra me ajudar Mas vamos tomar tudo junto Mano, ambos Galera Vamos bater mais de 40 mil gostantes Gente, gente, vamos com vocês noite e noite Bora Gente, velho Ó, não tem que fazer isso Eu vim falar, ah, meu, que tá a perna de lado Começou, calma aí Tá, então eu vou dar uma olhada pra trás Calma Ó, pode me desce a porta Desce a porta E abre Ó, acho que eu subiu pra cá Caraca, mano Correu, correu, correu Olha isso aqui Caraca, mano Olha o barulho Vou abrir Vou abrir Tá, velho Vai, gruda, mãe Caraca, vai, grudou Desce a porta Desce a porta Desce a porta Desce a porta Calma Tem que desce a gente Correu, correu Vai, corre, vai, atras Vai, atras Estamos lá, eles estão no chão! Há? Estão lá, estão lá! Fique, para te! Estão lá! Estão lá! Fiquem! Foda! Fala com a doce! Você é louco, mano! Caraca, a gente tá dando os dois? Não, não passou, vai! Você tá dando os dois? Não, velho! Não passou, subiu. A gente tem chegado a pouco. A gente tem que chegar no outro. Achei que vai ter um pouquinho. Sim, agora vem. Encomida. Caraca, mano! É. É. Agora, mano. Caraca! 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 Vai! schedule.. uwu! Vamos trocar de lado. Joga lanterna! Boa! Volta! É só jogar para trás. Boa! Olha a costa. Joga o mouse para trás. Volta! Tudo indo para baixo. Vamos ver? E aí Não é por isso E aí Ó Fala Fala Ai Ai Fala 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 Beleza aí, ó Calma 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 Volta, volta, volta Galera, o que esse fone é esse, o fone tá mais alto que o outro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Ah, olha, olha... Pode ir lá, olha, olha Vai, vai, vai Viva o Funk Ah, ok, ok Vai, 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 vai Vai, vai 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caraca. Mano, galera, esse jogo é assustador. Cauê chegou. Cauê, vem, mano, vem. Vamos lá, galera. Pera, pera, Cauê. Calma, relaxa. Eu não vou de fone, não. Tá aqui. Ai, gente, tá aqui. Vocês já viram, vocês já viram, tá? Ó, vamos lá na terra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.